Fala meu amigo Elton, tudo bem? O próximo carro você vai comprar com desconto de produtor. Ó, vou falar pra você, não sei de onde você é, mas aqui na nossa região, que é uma região bastante agrícola, é uma prática muito comum, é coisa de 60% das nossas vendas aqui através de produtor rural ou CNPJ. A gente tem uma venda muito forte na linha de picapes, touro, estrada, que vende muito, vende muito mesmo, né? Essa touro aqui eu vou entregar, vou dar um 360 aqui pela loja aqui, ó. Essa estrada eu vou entregar hoje também, essa daqui vai ser o outro amigo meu que vai estar entregando. Aquela touro prata eu vou entregar hoje, tem mais uma prata lá no fundo também, vai ser entregue. Então a gente, vamos falar assim, na região aqui, vende muito bem e a grande maioria compra com esse desconto, com essa isenção aí de produtor rural ou CNPJ. A Fiat é uma das empresas que mais dá desconto nessa categoria de produtor, é a que mais valoriza o produtor nessa questão de descontos. Então, quando resolver comprar o teu carro, não sei se você está muito longe ou não, mas a gente consegue negociar com qualquer lugar do Brasil, nego. Quando você resolver comprar o teu carro, me manda aí uma mensagem, me grita, me chama, que o que eu puder fazer de preço, de condição, vou estar disponível aí, tá bom? Abraço, boa sorte, tomara que você compre um Fiat aí, a tua próxima aquisição seja um Fiat, tá bom? Grande abraço, fique com Deus! E aí